E já passou, é nove meses mesmo. É podes acer a bola aí? Vê-se estudar. Devemos ir para o pântano. Por acaso é mesmo divertido o fogo. Olha ele o pântano com nevoeiro. Ou não? É com nevoeiro, é com nevoeiro. É mas põe de fim não? Agora é que o pântano ainda não chegou no pântano. E é esta gás, esta gás é tão chata. Já não. Pântano com nevoeiro. Ai que dor. Olha a gás está aqui. É. 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 Sim senhora. Viste. Vê se corresse. Ela apanhava-me. Ela veio ver uma... Veio ver um gancho. Eu deitei abaixo. Só que eu não corri. Eu consigo ouvir o teu jogo. Consegues ouvir o meu jogo? Já. Está a fazer boa eco? Não está. Eu estou a ouvir no TeamSpeak. Vou. Está a fazer boa eco. Isso as vezes. A gás está a gritar. Eu consigo ouvir no teu tamanho. Fazer eco duas vezes. Tanto faria. Eu já estou a ligar um gerador. Vou ligar agora. E já está. Mais um. Agora ela vem para aqui. Eu vou me dar de ferozes. Quer ver se é que eu trava para aqui uma caixa. Eu fiz também uma estética. O cenário está brutal. Eu adoro este cenário. Sempre gostei do pantano. Está. Brutal o pantano. Está a fazer eco. Eu consigo ouvir o teu jogo. Não é meu. É. Olha eu vou fazer muito no meu jogo. Você tem umдаio. Não é meu. O que é que? É meu. Não é meu. Não é meu. Não é meu, não é meu. 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 Não. E aí, o mestre que é isso? Eu vou ligar o tirador, 3,2,1, e, bye bye, 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 Olha, dois ao mesmo tempo, espetáculo, uma caixinha, vamos ver o que é que está aqui, caixa de ferramenta, espetáculo, o que é que está aqui? Eu não sei onde é que está o, ai está ali o tirador, só falta um, eu tenho uma caixa de ferramenta, Eu tenho que baixar o, o volume, mas já estava ao bocado, a seguir, a seguir, a seguir, Eu não seigon, não sei, pode chegar nem certo? Muitent da frente, eu tranquilo, mas deve chegar antes de ir lá 65 anos, ele vai para um prazoiro, eu não tenho para Skaleco não, mas, que num dia se veu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.